Olá meus amores, tudo bom gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a nossa casinha, começando mais um vídeo maravilhoso por aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as nossas comprinhas de Natal de 2023 deixei acumular aqui as comprinhas e fazer um vídeo só mostrando isso pra vocês e em outro vídeo eu vou mostrar aí montando a decoração da casa toda com vocês, tá? mas hoje eu vou mostrar só as comprinhas Sim gente, eu demorei pra montar a decoração, eu gosto de montar a decoração no final de setembro ali pro meio de setembro, pro final, sabe? Lógico eu gosto de montar assim com bastantes dias de antecedência porque eu gosto de aproveitar a decoração, gente minha mãe falou assim, ah, por que você não monta lá pra começo de dezembro ou meio de novembro, enfim eu não gosto quando a minha mãe fala as coisas, gente, porque ela acerta então quando ela fala que vai acontecer no dia tal, vai acontecer no dia tal e aí gente, eu não gosto de dar o braço a torcer e falar que ela tinha razão, entendeu? e aí ela falou assim pra mim e eu disse, mãe, é tão difícil, tão trabalhoso montar a decoração que não tem graça, tipo, você montar assim em cima do dia do Natal e depois já ter que desmontar de novo, sabe? eu gosto de aproveitar, é uma época gostosa todo dia você olha a casa decoradinha ali com Papai Noel, com luzinhas com você ver a rua toda iluminada, cheia de pisca-pisca e aquela coisa toda e aí você se empolga sabendo que tá chegando Natal gente, Natal é meu dia favorito do ano sério, é a minha época favorita eu amo Natal, com todas as minhas forças mesmo, tá? eu amo fazer aniversário também, lógico, né? meu aniversário, inclusive, é exatamente uma semana antes do Natal mas eu amo Natal com... sério, mais que tudo, juro é uma época gostosa, gente é época de fim de ano, comida gostosa presentes de firma é... o que mais? festas aí, gente, eu amo e principalmente, poder montar a decoração da minha casa isso foi uma coisa, assim, que quando eu saí da casa da minha mãe eu falei, eu não vou abrir mão de ter a minha decoração de Natal é... em meio a vários gastos que eu tava tendo com obra, casamento, móveis e tal eu falei, eu vou separar um dinheirinho só pra mim comprar a minha decoraçãozinha e aí, todos os anos, eu compro... faço uma comprinha pra renovar, pra mudar um pouquinho, né? é... a decoração então, assim, como eu disse, eu gosto de montar com antecedência né? pra aproveitar bem a decoração só que o que que acontece, gente? eu fiz uma compra de capas de almofadas novas é... capas de... são kits, na verdade, né? eu comprei cinco kits cada kit vem quatro capas de almofada e aí, eu comprei pra casa inteira pra sala, quarto de visita, quarto de maquiagem comprei uma reserva enfim, comprei pra todos os cômodos aqui uma reserva e... aí, pra sala, eu comprei especificamente de Natal porque como já tá perto, eu sabia que eu ia montar a decoração eu pensei assim, eu vou comprar esse kitzinho aqui e tal aí, demorou um pouquinho porque eu tava enrolando o Anderson, né? pra ele poder comprar e aí, demorou, mas no começo de outubro, gente ele comprou essas capas de almofada e não chegou ainda e aí, eu falei, pô, eu tô aqui só esperando essa capa de almofada chegar e ela não chega e já tá passando o tempo e eu ainda não montei a decoração a gente já tá no último dia de outubro e essa capa ainda não tem previsão de chegada aí, eu falei, não com capa ou sem capa, eu vou ter que montar eu queria fazer um vídeo só né, tipo, ah, eu vou decorar ali o sofá decorar a casa inteira faz um vídeo só mas, pelo visto, gente eu vou ter que fazer um separado quando chegar as capas de almofada eu faço um outro vídeo e mostro pra vocês, tá? então, por enquanto eu vou ter que montar a decoração com umas capas de Natal antigas que eu tenho aqui mas vai dar certo do mesmo jeito, tá? inclusive, eu vou falar o nome da loja aqui pra vocês, tá? pra vocês ou comentarem aqui que vocês já compraram e deu certo é assim mesmo pra mim ficar tranquila ou pra vocês tomarem cuidado quando vocês forem comprar, tá? é a loja Lado Rosa é uma loja que eu achei lá no Instagram eu confiei por eles terem mais de um milhão de seguidores pelo site falar que era de segurança era de confiança e principalmente e principalmente por ser uma loja de Santa Catarina gente, tem gente aqui em casa fazendo orçamento pra mim colocar uma calha aqui no muro da garagem e aí o Thor tá vendo gente estranha e ele tá ficando revoltado então vocês ignorem o latidinho dele aí, tá? e aí, gente enfim a gente entra em contato com eles já vai fazer um mês, né? e eles são bem secos com a gente eles não dão satisfação nenhuma só falam que não tem previsão de chegar eu nunca vi isso é uma loja que não te dá um link pra você rastrear o seu pedido e como eu falei é aqui do lado de Joinville é em Santa Catarina, gente então assim eu não sei o porquê da demora e pelo visto não vai chegar e quando eu falei que a minha mãe tinha razão que ela falou que era pra montar só em novembro parece que foi ela mesmo que roubou o negócio ela vai montar só em novembro e tá aqui eu montando só em novembro o negócio mas enfim, gente bora lá falei demais deixa eu mostrar aqui pra vocês as comprinhas, tá? e eu queria fazer uma coisa diferente no sofá porque o meu sofá ele tá com uma manta rosa e aí como a minha decoração é toda vermelhinha e dourada, né? eu pensei assim ah, não vai ornar uma capa de sofá ali uma manta rosa e umas capas de almofada rosa então eu comprei um kit de Natal tá? as quatro capinhas são de Natal e não chegou enfim, vai acontecer do mesmo jeito, gente mas tá deixa eu mostrar aqui que eu já falei demais primeiro item é esse Papai Noel rosa que eu achei a coisa mais linda eu comprei pouca coisa rosa eu queria comprar bolinhas pra enfeitar a árvore esse ano rosa só que aí vocês viram que eu comprei cama comprei cabeceira mesa de cabeceira eu gastei muito e agora eu vou ter que colocar uma calha aqui no muro que também vai ser caro então como eu gastei muito com essas coisas, gente que eu sou muito grata também é um baita de um presentão de Natal, né? eu não tô reclamando não tô muito feliz que eu consegui comprar inclusive tanto essas coisas quanto decorações novas não troquei pra fazer tudo rosa do jeito que eu queria mas um dia vai dar certo e enfim mas eu comprei algumas coisinhas rosas pra decorar a cozinha porque vocês sabem que a minha cozinha é toda rosa e aí eu peguei esse Papai Noelzinho ele tá segurando um saquinho aqui, ó com espetinhos tipo, como se fosse uma arvorezinha não é uma plantinha e aí tem umas bolinhas rosas um lacinho ele é como se fosse um pezinho de porta e aí eu tô colocando ele pra decorar no lado do fogão ali, né? que é tudo rosinho e lógico que quando eu vou cozinhar eu tiro ele pra ele não pegar gordura mas quando eu não tô usando fogão ele fica ali, tá? e aí eu acho que esse aqui foi em torno do quê? uns 30 e... eu acho que foi uns 37 reais, gente se eu não me engano foi um pouco menos de 40 o próximo item eu achei muito fofo, gente que é essa plaquinha escrito Noel e aí tem a cabecinha de uma reninha aqui com uma toquinha de Papai Noel que eu achei muito fofa e o diferencial dessa plaquinha é que ela acende o narizinho, gente olha esse nariguinho iluminado eu achei muito lindo essa plaquinha aqui foi 12 reais eu achei bem baratinho também a gente ama, né? quando é bonito e barato a gente ama e eu achei... e eu achei muito fofo isso aqui olha só ele acende o nariguinho, gente dá pra vocês verem? dá, né? o narizinho dele aceso eu amei tô muito apaixonada nesse Noelzinho nessa reninha aqui aí não sei, gente se eu vou botar no painel da sala se eu vou botar em algum armário aqui da cozinha não sei mas quando eu montar vocês vão ver Anderson escolheu um presente pra ele também e ele escolheu essa canequinha aqui deixa eu mostrar aí, gente ela é muito linda aqui na caixa tu não dá nada por ela mas, assim ela é muito perfeita e eu paguei 12 reais também foi inclusive na mesma loja que eu comprei a plaquinha de Noel, tá? e foi 12 reais essa loja é tudo por 12 reais, gente incrível que o nome da loja pra quem quiser saber é Pipe Preço Único tá? tudo lá é 12 reais e olha que linda essa caneca, gente me diz olha só a pintura dela que coisa mais linda ela tem um manchadinho de preto aqui em toda ela, né? e aí ela é a barriguinha do Papai Noel, gente olha o tamanho da alça é gigante ó, aí tem o cintinho uma plantinha ela é branquinha por dentro ó o fundo eu achei muito perfeita pro Anderson tomar café ou pra mim tomar chocolate quente no verão maravilha aí achei muito linda tinha outra que era a cabeça do Papai Noel acho que eu vou voltar lá pra buscar e o rapaz tá indo embora e o Thor tá ficando doido pra quem for de Joinville ou tiver passando por Joinville e quiser passar nessas lojinhas que eu comprei gostou de alguma coisa e quer comprar também eu comprei em 3 lojas, gente a loja G a Pipe Preço Único e Melo Mania, tá? aí se eu lembrar eu falo tudo aqui pra vocês mas esses que foi 12 reais foi na Pipe e o Papai Noelzinho Rosa foi na loja G do Melo Mania comprei outro Papai Noelzinho Rosa esse aqui, gente ele vem até com uma alcinha pra colocar na árvore pra pendurar na árvore só que é... não sei, gente porque a minha árvore ela é toda vermelha verde, branca dourada e não tem nada rosa seria a única coisa rosa que eu ia colocar lá então não sei enfim como eu disse quando eu for montar a decoração vocês vão ver mas eu achei ele muito lindo o pezinho dele é tipo um acetinado achei tão fofo, gente ó, ele é peluciadinho achei muito lindo e todas as lojas estão vendendo esse modelo aqui, ó de Papai Noel não só Papai Noel como boneco de neve reninha ursinho com essa toquinha aqui inclusive na loja G eu vi desse Papai Noel aqui tanto que, ó são muito parecidos, gente tá vendo? e foram em lojas diferentes eles estão pegando o mesmo fornecedor e esse Papai Noel aqui foi R$14,95 ele é bem grandinho, ó achei bem grandinho aí não sei se eu decoro a cozinha eu não sei o que eu vou fazer com nada do que tá aqui pelo visto eu tive a brilhante ideia, gente de misturar tudo aqui então, por isso que eu tô falando que é um pouco de cada loja mas é porque eu misturei tudo esse aqui eu comprei, ó duas bolinhas douradas da Pipe também, tá? foi R$12,00 cada uma e eu amei, gente porque ela acende luz todo ano eu compro uma bolinha que acende luz essa aqui tá sem pilha vamos ver essa ó, todo ano eu compro duas bolinhas que acende luz e aí esse ano foi essas aqui douradinhas, ó achei muito fofa eu preciso comprar pilha porque as do ano passado que eu comprei estão sem já, inclusive aí eu preciso pra elas poderem acender aí imagina, gente isso aqui coloridinho na árvore fica tudo, né? tinha de outras cores também, mas eu gostei muito dessa aqui dourada da Pipe também foi R$12,00 esse calendário, gente que conta do dia 1º até o dia 24, né? de dezembro eu achei isso aqui muito lindo eu queria muito ter um gente, juro sempre quis ter um calendáriozinho que conta os dias aí do dia 1º até o dia 24 aí esse ano eu comprei e ele é um quadrinho deixa eu mostrar ele é um quadro olha que perfeita aí ele vem com a alcinha ó, uma cordinha aqui muito fofa e aí você conta tá vendo? falta um dia falta dois dois, três até chegar o dia 25 aí achei muito fofo gente e vou pendurar ali enfim, agora não consigo mais colocar faltam ai não peraí que eu tô montando tudo errado gente ai, eu vou ter que mudar mas isso aqui eu vou pendurar quando eu montar a decoração eu vou pendurar só que só vou começar a usar mesmo no dia 1º de dezembro então vai demorar mas eu vou pendurar assim mesmo ó, e ele é muito lindo aí tem o desenho de uma reninha Papai Noel achei fofo comprei este guardanapo aqui decoradinho de Natal essa aqui foi no Melomania foi R$7,99 gente eu achei muito lindo porque antes do Natal gente eu quero fazer um vídeo mostrando uma ceia de casal que é eu e meu marido a gente vai fazer uma ceia aqui só nós solo porque é Natal mesmo gente ceia de Natal Natal Ano Novo a gente gosta de passar com a nossa família reunida e tal só que eu quero fazer um vídeo fazendo uma ceia só nós dois antes de Natal enfim eu vou filmar tudo pra vocês e aí eu quero montar a mesinha fazer uma mesa posta toda de Natal e aí eu peguei já pra decorar a mesa esse guardanapinho aqui o que sobrar a gente leva pro Natal não sei se a gente vai passar com a família do Anderson com a minha família não sei mas aí eu levo pra gente poder usar e eu achei ele muito lindo ó aí na frente ele é o Papai Noel cheio de presentinhos e atrás ele é tipo uma guirlanda aí eu achei fofo não e aí eu fiquei braba gente porque assim ó aí eu comprei isso aqui né outro dia eu fui numa outra loja e achei um do Mickey nossa gente vocês não tem noção eu falei não acredito se eu soubesse que eu ia achar do Mickey eu tinha comprado do Mickey né só que o do Mickey esse aqui eu paguei 8 reais né o do Mickey tava 20 ai fiquei com dó de comprar gente ó do Melomania também comprei esse ursinho falei pra vocês que eles estão na moda é o mesmo ursinho ó mesmo toquinho aí foi 12 reais esse aqui tá é um ursinho cinza com cachecolzinho no verão né e uma touca rosa isso aqui pode parecer bobo pra muita gente mas pra mim não é comprei caixinhas de presente pra decorar da Disney gente ó esse aqui é do McQueen de Natal Merry Christmas tá e comprei uma da Bella e a Fera de Natal também e assim gente é pra quem me conhece aqui né sabe que eu sou doida da Disney amo Disney Bella e a Fera é meu desenho favorito McQueen também entre outros né mas lá assim dos meus favoritos só tinha esses aqui até vou passar pra ver se eu pra ver se eu encontro de outros desenhos gente então eu amo a Disney vi essas caixinhas aqui e falei isso aqui vai ficar muito legal pra colocar no painel do ladinho da árvore ou até embaixo mesmo se eu comprar mais eu vou colocar embaixo gente da árvore aí fica cheio de presentinhos como se fossem presentinhos mas no fim não tem nada tá é só a caixinha mesmo mas se eu ficar só com essas duas aqui eu vou colocar no painel tá e eu se eu não me engano essas aqui foi três e pouquinho cada uma três e cinquenta cada uma foi bem baratinho e se eu for lá de novo gente e achar de outros personagens eu vou pegar tá mas achei muito fofo olha só esse desenho perfeito gente Bela e a Fera e McQueen se tivesse do Shrek então né meu Deus eu ia fazer a festa gente o mais importante eu tô deixando por último hein juro então não adianta pular o vídeo não não adianta pular o vídeo aí mas vocês vão amar nossa foi caro me arrependi não mas foi caro mas assim aí vocês vão amar na loja G voltando pra loja G comprei gente esses bonequinhos de neve um tem a toquinha azul pra colocar na árvore mesmo ah eu vou mostrar pra vocês qual é que é o esquema deles porque eles não tem cordinha pra pendurar na árvore mas eles são pra colocar na árvore aí comprei esse aqui que tem a toca azul e comprei esse aqui que tem a toquinha rosa olha que fofo aí gente ah não eles tem cordinha sim só que a pessoa que grampeou aqui a embalagem grampeou bem em cima da corda ah saiu eu achei que eles era aqui ó pra amarrar mas não aqui é a acabamento da toquinha tem um aramezinho aqui ó achei que era esse aqui que amarrava mas não é a toca ele tem a cordinha assim ó muito fofo gente estão conseguindo ver aí comprei dois um casalzinho um rosa e um azul essa sacola aqui gente é toda da loja G tá não misturou mais nada agora eu acho que é tudo da loja G comprei essa mini guirlanda com esquilinho eu tenho dois esquilos que eu coloco na árvore né e um deles é dessa cor aqui só que maior um é cinza e o outro é marronzinho e aí eu comprei um exatamente igual ai devia ter comprado o outro me arrependi ai gente me arrependi agora me arrependi ah o boneco de neve foi 8 reais cada um tá 7,99 se eu não me engano é 7,99 e essa guirlandinha aqui foi 14 14,99 gente e aí eu comprei pra colocar na árvore também só que eu me arrependi de não ter pego outro tudo eu gosto de comprar dois gente tudo que eu compro pra árvore eu compro dois juro só aqueles ursinhos ali eu não comprei dois tipo esses aqui ó porque eu achei muito caro ai esse aqui provavelmente também achei caro mas eu devia ter pego outro ó e aí eu adorei pra colocar na árvore eu gosto de comprar essas coisinhas diferentes pra colocar na árvore gente a minha árvore eu gosto assim ó de ver mais ursos em geral urso de papai noel urso de boneco de neve enfim eu gosto de mais ver assim ursinho do que bola bolinha sabe adoro comprar bolinhas também mas eu gosto mais do de ursinhos e eu gosto de ver ela assim bem recheadona e assim dizem que pra ela ficar toda preenchida é bom colocar festão né e eu não comprei festão gente mais um ano que eu esqueci de comprar o festão mas uma próxima aí eu vou comprar pra gente ver se ela fica bem preenchidinha eu não gosto de ver ela vazada eu gosto de ver ela bem preenchida por isso que sempre eu tô comprando coisa focada na árvore porque um dia gente ela não vai mais nem aparecer as folhinhas verdes é só bicho eu só vou colocar bichinho nela aí comprei essas bolinhas aqui é um kit de quatro bolinhas elas são de veludo olha que coisa mais fofa gente ai meu sonho gente eu tenho tanto sonho gente eu tenho o sonho de fazer uma árvore toda rosa é uma toda branca assim toda nevada sabe tipo com umas decorações branca colocar umas pombas branca da paz colocar umas bolas branca aquela é chique é tenho o sonho de fazer uma uma da Disney só com bonequinho da Disney só com ursinho da Disney ai tem tantos sonhos gente pra pouco dinheiro que meu Deus essas bolas aqui eu não lembro quanto que foi mas eu acho que foi menos de 10 reais se eu não me engano se eu não me engano não tenho certeza mas foi menos de 10 reais e ai pra combinar com elas eu comprei essas estrelas aqui ó é de veludo também eu sei que é pouco né eu teria que comprar muito mais mas enfim é isso ó daí quatro estrelinhas em veludo e quatro bolinhas tá eu devia ter comprado mais mas não comprei porque era cara né sei que foi menos de 10 mas é que eu comprei já outras coisas entendeu e ai juntando tudo a gente acha que é pouquinho mas junta tudo quando você vai ver no final das contas estourou o negócio entendeu comprei essas pinhas aqui vem seis pinhas ó seis mini pinhas ai gente é ruim quando não tem o preço das coisas aqui hein mas foi baratinho também foi menos de 10 reais e ai eu tenho algumas né que eu comprei nos outros anos aí só que gente elas são muito fraquinhas e ai conforme eu vou guardando e vou pegando de novo pra usar elas vão caindo essa parte aqui ó do fiozinho de colocar na árvore então eu já perdi a maior eu comprei um monte eu lembro que eu tinha comprado um monte no primeiro ano né e ai conforme vai passando o tempo vai caindo tudo hoje eu já estou quase sem pinhas juro e ai eu fui lá e comprei mais umas ai gente ai olhando aqui é pouco né devia ter comprado pelo menos uns dois ai ficava 12 pinhas mas não agora foi só seis mesmo é até ruim porque assim a minha árvore é escura né ai essas pinhas aqui são escuras quase nem vai aparecer gente mas eu comprei assim mesmo adoro pinhas agora olha essas renas que lindas gente olha só essas aqui foi se eu não me engano uns 14 reais cada uma se eu não me engano e como eu disse pra vocês eu gosto de comprar tudo em par né só a pinha que eu errei com a pinha ai gente agora eu vou ficar com formiga na calcinha aqui por não ter comprado mais pinha mas ó eu comprei duas renas elas são douradas olha que linda gente não olha que perfeição só que eu achei elas muito fraquinhas falei pro Anderson quando eu tirar da embalagem eu vou ter que colar todas elas porque elas desmontam no meio sabe elas são encaixadas e aí desmontam ai depois eu vou ter que sair colocando cola ai peguei duas douradas e duas vermelhas tinha rose gold lá também lógico que eu me atentei meu olho focou mais na rose gold mas gente como eu disse minhas coisas é tudo vermelho e dourado então vai ficar feio se eu ficar misturando rosa junto mas olha o glitter disso aqui olha como brilha gente olha a perfeição desses chifres muito linda a vermelha eu achei meio escura ai como eu disse pra vocês como a árvore é um verde escuro ela não destaca muito quando o enfeite é muito escuro entendeu mas eu acho que vai dar certo porque tem glitter né ai gente olha só que lindo comprei um papai noel de tecidinho ó pra colocar adoro botar papai noel ai ele vem com chapéuzinho ó não é toquinha é chapéuzinho mas esse aqui de feltro ó não é tecido é feltro achei muito fofo foi 4,99 e comprei ó esse veio com preço ai nem tinha visto esse aqui direito porque o preço tava em cima um bonequinho de neve gente mas o preço tava bem em cima do nariz e eu não tinha visto que ele tinha narizinho ai um bonequinho de neve foi 4,99 cada um ai peguei um papai noel e um bonequinho de neve achei muito fofo ai gente tá acabando nossa achei que tinha muita coisa meu chapéu comprei dois ouriços sim gente dois ouricinhos achei muito fofo e se eu não me engano tinha ouricinho vermelho lá também mas eu só peguei dourado é só peguei dourado porque o vermelho eu achei muito escuro e ai como a rena eu tô com medo de não destacar na árvore entendeu ai só peguei dois ouricinhos dourados ai peguei dois ouricinhos dourados duas bolas douradas vai super ornar né tudo com glitter gente adoro glitter é até engraçado porque quando eu vou montar e desmontar a decoração o chão assim da sala fica só glitter incrível esse aqui veio com duas pontinhas quebradas eu vou ter que pôr lá depois mas eu amei compramos duas toquinhas que assim gente isso aqui é uma vergonha juro é o Anderson achou elas lindas por causa da cor que ela é de veludo brilhoso é pra essa cadeira aqui ó tudo veludinho brilhosinho só que isso aqui não cabe gente olha isso aqui não cabe não cabe e aí se o Anderson quer colocar no encosto do carro no encosto de cabeça do carro nos bancos aí vai colocar lá gente porque na minha cabeça isso aqui não coube na dele coube mas por quê? porque ele não tem cabelo né se ele tivesse tanto de cabelo que eu tenho caberia não caberia quer dizer mas ó ainda não é o último mas comprei uma saia nova pra minha árvore gente minha árvore tem uma sainha lá bonitinha até mas aí eu bati o olho nessa aqui e falei cara vai ser esse ano vai ser essa aqui eu achei muito linda gente teve alguma coisa que eu não falei pra isso? o oricinho eu acho que foi deve ter sido uns 8 reais cada um também as rena foi uns 14 eu acho isso aqui foi 10 reais 9 e pouco não acho que foi 8,99 cada uma das aqui das toquinhas e essa saia aqui foi 29,90 foi carinha gente mas enfim aí é uma saia pra colocar na árvore pra esconder os pezinhos de metal da árvore ela é bem simples bem basiquinha só que eu achei linda gente porque ela tem esse detalhe de fita dourada aqui brilhosa ó olha que perfeita aí vem com uns floquinhos de neve aqui né ó em cada lado e aí no centro vem um bonequinho de neve muito fofo numa cor palha e ele vem em cima da neve com um monte de arvorezinhas e eu achei muito fofa muito bonita minimalista não é muito carregada mas chique bonita né eu gostei eu curti aí foi 30 reais cada um e agora gente o que que eu tanto escondi de vocês o que que eu falei que era muito importante então gente quem me acompanha mais tempo aqui quem vê os vídeos de natal sabe que eu sou doida por um boneco que eu tenho e que é um papai noel que rebola ele dança é um bonequinho que ele dança ele rebola ai gente eu acho ele muito fofo eu sou apaixonada por ele e aí eu fui lá na loja G né e olha só o que eu achei olha só ele tá até fora da caixa ele vem numa caixinha mas eu deixei fora é outro papai noel que dança gente ai meu Deus se eu achar de outro modelo que faça outra coisa eu vou comprar também porque eu sou apaixonada e ai eu quero já montar o que uma orquestra né eu vou mostrar aqui pra vocês o que que ele faz deixa eu tirar as decorações pra vocês verem bem aqui gente muito lindo surreal de lindo ele foi 99 reais foi 100 reais praticamente tá mas é oxe mas quando se trata de papai noel que dança que rebola e decoração de natal eu não olho muito pra preço mentira eu olho sim mas quando se trata disso aqui ai gente não até 100 reais eu dou passou disso também já é muito né eu hein também não tô doida ai não para tão preparado eu Abertura Então, é isso Ele só faz isso, gente Ai, mas eu amei É um companheirinho pro outro que rebola Ai, um dança e um canta, tá vendo? E um toca a música, ó Ai, muito fofo Falei pro Anderson, pena que o outro também toca a música, né? Porque os dois fazendo barulho não vai dar muito certo Mas eu achei isso aqui muito lindo Ai, muito fofo, gente Olha a carinha dele, que fofo Os detalhes dele Ai, o que incomodou eu e o Anderson Ah, deixa eu mostrar atrás pra vocês, ó Cabecinha de pano Toquinho, ó Ele veio perfeito, sem nenhum rasguinho Ai, ele toca a flauta Não é flauta, gente? Taxofone, isso aqui? Não sei Ai, olha o detalhe da barriga, que lindo O cinto dele, gente, todo dourado Achei muito lindo os detalhes dele É, o outro eu lembro que eu paguei Foi 89 É, foi 89 Esse aqui foi 99 Foi um pouquinho mais caro Mas eu achei, assim, muito perfeito Pronto É, chegar, gente, aqui na rua Azar e o Thor Acho o dono da cidade agora Aí, gente, assim, ó É... Tinha outro Papai Noel lá também Que rebolava Só que ele é um modelo diferente do que eu tenho Mas aí, eu falei assim Não, eu vou dar preferência pra esse aqui Eu vou dar preferência pra esse aqui Porque esse aqui toca música No outro ano Aí eu compro outro que rebola Porque eles são diferentes Eles não são o mesmo modelo, sabe? Eles são diferentes E aí... A Azar e o Thor me desconcentrou O que eu tava falando? Enfim, eu achei o acabamento dele perfeito E uma coisa que me incomodou E incomodou o Anderson É que no dia que a gente foi comprar Tinha vários desse modelinho aqui, né? Que tocava música e tal Só que aí quando eu fui passar no caixa, gente Eles estavam com o nariz caindo E aí, tipo, a loja não vai te dar desconto por isso, né? Outra coisa também que eles... Que eu achei errado Que eles deviam dar um descontinho Foi por causa disso aqui, ó O pezinho deles não vem com tampa Pra proteger a pilha Tá? Então, tipo, se isso aqui caísse Uma criança pegar, por exemplo Já era Sei que a pilha é meio grande Mas mesmo assim é perigoso, gente Tá? Assim, devia ter proteção Agora, se isso aqui é ponta de estoque Ou, enfim Devia vender mais barato Aí Tu vai me dizer, né? Ah, Monique Mas já é um preço barato Eu não sei Mas por 100 reais Só se, sei lá O preço dele era mais caro, né? Mas enfim Só que, gente Isso aqui é muito perigoso Né? Quando vem criança aqui em casa Eu vou ter que tirar de perto Porque, né? E aí Esse aqui era o único Que tava com o nariz inteiro, gente Juro Porque o resto Tudo por conta da caixa Eles estavam ficando sem nariz E aí, assim Pra mim guardar isso aqui Eu vou ter que guardar Acho que longe da caixa, gente Porque Se tu bota ele aqui dentro A caixa empurra O saxofone dele E aí arranca o nariz fora Aí eu vou ter que fazer igual o outro Vou ter que botar num saquinho E colocar dentro Da caixa Com outras decorações E jogar isso aqui fora Pra ele não ficar sem nariz Porque senão eu vou perder um papai não Perder um narizinho do papai não Mas, enfim, gente É isso Eu não sei o valor de tudo Quanto deu Eu sei que na loja G Eu gastei Trezentos e pouco Foi salgado Na pipa eu gastei Cento e pouquinho Mas na pipa eu comprei Outras coisas Que não eram de Natal também Né? Releve Mas, assim Eu amei Eu acho que eu vou comprar Outras toquinhas de Natal sim Porque essa aqui É uma vergonha Essa aqui eu vou colocar No carro Como eu falei, né? Mas, enfim É isso Acompanha aí os vlogs Né? Pra não perder nada Nenhum vídeo aí É Vou fazer o vídeo Da decoração Montando a decoração também Ai, gente Esqueci de um sim Ai, que doida Eu esqueci de mostrar A manta Olha que doidona Que eu sou Ai, gente Esqueci mesmo Juro Essa aqui é a manta Ó Do sofá Essa aqui eu comprei No Mercado Livre Chegou em dois dias Chegou bem rapidinho Se eu tivesse comprado As capas no Mercado Livre Teria chego também Ai, assim, ó Duas pontas dela Tem Essas Esses pingentinhos aqui E as laterais dela É lisa Só que, assim, gente Eu preciso lavar Porque ela tá fedendo muito Juro Ela tá muito fedida Ó Ai, duas pontas são lisas As laterais são lisas E as duas pontas Tem pingente, ó E aí eu escolhi Numa cor crua Tá? Numa cor neutra Porque as capas de almofada Elas são, tipo Branca, bege, vermelho e verde Tem essas cores assim, né? Então Pra não brigar muito É A gente deixa o destaque Na almofada E a manta É uma corzinha neutra Só pra ter uma manta mesmo Porque o meu sofá, gente É um lado dele O lado que eu boto as almofadas Ele é descosturado Então pra tampar Esse defeito das costuras Eu gosto de colocar uma manta, sabe? Mas, ó Achei muito linda Essa aqui foi R$38,00 E mais R$20,00 De frete Tá? Mas eu achei que compensou Ela tem 1,80m de largura Então ela é muito grande Se eu quiser decorar A ponta da minha cama com ela Também posso, tá? E aí, como eu disse Não foi rosa Porque as minhas Minhas decorações de Natal Não tem nada rosa E aí as capas de almofada Tinha várias opções lá Pra gente escolher Só que teve uma em específico Que a gente amou E que não tinha Nada de rosa nela E aí eu falei Não, então Vamos pegar uma manta Na cor cru Que vai ficar melhor Vai ficar mais bonito, né? E aí foi isso Agora sim, gente Agora eu finalizei Agora, ó Mas ela é muito gigante Ela é muito grandona Agora sim Eu finalizei Achei que tivesse finalizado Mas ainda não, gente Comprei dois arranjinhos Desse aqui na Pipe Foi R$12,00 cada um Aí comprei dois iguais Um tá no painel Que eu não vou mostrar Porque a decoração já tá pronta E eu vou dar spoiler E o outro Eu tô deixando aqui no banheiro Ficou lindo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Aguardem o vídeo da decoração Né? E claro Se inscreve pra não perder nenhum A gente posta vídeo novo aí De segunda a sexta-feira Ao meio de e-mail Fora os shorts que a gente coloca Os vídeos curtos Enquetes pra vocês votarem lá na comunidade Faço várias perguntinhas Pra vocês votarem lá Interagirem Então é isso Comenta, curte, compartilha Se inscreve Se não for inscrito Grande beijo Fiquem com Deus E Jingle Bell Jingle Bell He know our way Ai, gente Eu amo Natal